Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é por que existem alguns cristãos que são tão antipáticos. Bem, antipatia é uma forma até de defesa. E um cristão antipático nada mais é do que uma pessoa medrosa, que constrói em torno de si uma couraça de proteção. E pessoas inseguras, elas podem tanto esconder por meio de timidez a sua insegurança, e essa seria, vamos chamar assim, uma forma benigna de reclusão, como podem também criar uma couraça impenetrável com receio de serem molestadas pela opinião de outros ou serem vistas por dentro de si pelos outros. O medo é fruto da insegurança e de desconfiança. Nós sabemos que o temor é uma coisa que nós deveríamos perder nas coisas espirituais, porque o conhecimento do Senhor deve tirar de nós o temor das coisas, porque nós não temos mais que proteger a nossa reputação. A nossa reputação é de pecadores perdidos que foram salvos por Cristo agora. Pessoas antipáticas fecham a cara com medo de que, se derem a mão, o outro vai querer o braço, ou imagine o terror delas, um abraço. O medo de que a sua intimidade seja devassada e as pessoas enxerguem o que realmente elas trazem no peito leva essas pessoas a serem evitadas por outras também. Isso é contrapartida da antipatia, que é os outros desistirem. Como você iria querer chegar perto de alguém que vive de cara fechada, grui, contesta ou reclama quando você diz algo? Você vai evitar, vai passar longe, não vai mais querer nem conversa. Então, pessoas assim, constroem a sua muralha e a mantêm sempre armada com lanças, flechas e escudos. Alguém assim é aquele que se percebe um leve olhar de alguém na sua direção e já pergunta irado O que você está olhando aí? O seu alarme foi acionado. Alguém pode estar conseguindo fazer um raio-x da sua insegurança. E isso é suficiente para gerar nele um contra-ataque. Cristão antipático é um contrassenso. É, porque todo crente deveria ser aberto, deveria ser receptivo, para ganhar a confiança de outros e testemunhar do seu Salvador. É claro que o cristão não precisa ser aberto a tudo e a todos, porque se assim for, ele acabará sendo conivente com o mal, vai baixar sua guarda contra o pecado, vai andar nas más companhias. Mas ele deve andar no mesmo sentimento, no mesmo espírito que Jesus, Cristo, teve aqui, quando andou aqui no mundo, atraindo para perto de si aqueles que necessitavam de ajuda. Jesus era sempre acessível, ainda que servisse de potente e repelente contra os religiosos hipócritas da sua época. Ele nos exorta assim, Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador e da luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, de 13 a 16 Se você for tipo sal que não salga, ou luz que não ilumina, você está com um sério problema no seu testemunho no mundo. As pessoas começarão a lhe evitar, só para não levarem um olhar de reprovação ou uma grunhida de insatisfação. Quando nós somos salvos, as nossas atitudes são mudadas. O nosso temperamento também deveria passar por um realinhamento com o comportamento condizente a um filho de Deus. Eu não digo que todos os temperamentos devam ser iguais, porque cada ser humano é único no seu modo de ser. Às vezes nós somos um Pedro na nossa teimosia, ou um João no seu discurso de amor. Cada um tem o seu lugar e sua função no corpo de Cristo, desde que estejam sendo movidos pelo Espírito Santo e não pela carne. A frase, não tenho culpa de ser assim, ou esta é a minha maneira de ser, essa frase que tenta justificar antipatia, agressividade e outras coisas, nunca deveria sair da boca de um nascido de novo. Eu era assim antes do meu velho homem ser condenado à morte com Cristo na cruz. Agora não sou mais, agora devo viver em novidade de vida. É assim que é. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6, de 4 a 6. Um bom exemplo de como estar sempre aberto para ajudar os que nos procuram, consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 4. Um bom exemplo de como fazer isso é aquele que Paulo, o apóstolo, dava. Como poderia ele ter levado o Evangelho a tantos se ficasse tentando proteger a sua intimidade, ou criando em torno de si uma couraça para evitar ter seus sentimentos feridos por alguém? Ele vivia na liberdade em que todo cristão pode viver, conforme descreve esta passagem aqui. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Uma característica do cristão antipático é que, para desviar as atenções de si, ele costuma ser extremamente crítico para com o modo de ser de outros, inclusive dos seus irmãos em Cristo. Na sua segunda carta a Timóteo, que trata principalmente da condição de ruína dos últimos dias, segundo Timóteo 3, 1, Paulo escreveu o seguinte no outro capítulo, mais adiante. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isto é segundo a Timóteo 4, 5. Talvez ele soubesse, Paulo soubesse, que nos últimos dias, e essa carta fala dos últimos dias, muitos dons não estariam sendo exercitados ou exercidos pelos que os possuíam. Inclua-se aí o dom do evangelista. Por isso, Timóteo, que talvez não tivesse esse dom do evangelista, é exortado a fazer o trabalho de um evangelista. Numa batalha, quando o último soldado é abatido, o corneteiro precisará pegar a sua arma e continuar atirando. Cristãos críticos são aqueles que ficam entrincheirados na sua antipatia enquanto analisam e parecem ter a solução para todas as dificuldades dos seus irmãos que batalham na linha de frente. Às vezes, fazendo até da corneta uma espada, já que esta talvez esteja limpa, afiada e parada na cintura do crítico que está na trincheira. E que, então, o corneteiro não vai poder usar porque o crítico está segurando ela lá. Então, se você for do tipo, não só antipático, mas também crítico e que acha que o irmão não está fazendo direito, o que ele faz para o Senhor, saia da comodidade da sua trincheira e entre na batalha. Simples assim. Pode ser que você tenha o dom que aquele irmão não tem e precisou improvisar. Por quê? Por você, que é ocupado demais em se preservar, não quis se dar o trabalho de colocar o seu dom em prática. Ao invés de criticar, assuma o dom que recebeu e faça a obra da maneira mais simpática que se poderia esperar de quem foi salvo por aquele que se expôs ao escárnio dos ímpios. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, versículos 1 ao 3. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net Música Música Legenda Adriana Zanotto